Esse é o mundo real, esse é o mundo que escolhi cara, ter uma vida boa, ir atrás de ter muito dinheiro pra ninguém cagar na minha cabeça, eu ser dono de mim mesmo, não ter que cumprir ordens, ser dono das minhas próprias escolhas, das minhas próprias decisões, não ter ninguém me controlando, eu sou um cara livre, eu faço o que eu quero, eu vivo o meu mundo real, você tem que conquistar coisas incríveis na tua vida, para de achar que as pessoas estão se importando com você, ninguém está se importando com você, vai viver cara, vai se divertir, vai fazer dinheiro, deixa de ser dominado e domado pelos outros, pela sociedade, pelo governo, pelas pessoas da tua volta, todo mundo quer te botar, te fazer ser um ser dominado, vai em busca de seus sonhos, vai conquistar, eu sei que é possível, eu sei que você vai conseguir, porque você vai me escutar e vai colocar em prática, vai em busca de seus sonhos cara, vai viver, esse é o mundo real, tá esperando o que pra entrar pro mundo real, cara, fazer dinheiro de verdade, fazer grana pro marketing digital, tu criar o teu próprio infoproduto, deixa de ser idiota cara, entra agora, faz a tua inscrição pro mundo real, que vai aprender a fazer dinheiro, fazer com o teu celular, o teu notebook, torna uma máquina de incluir dinheiro, deixa de ser bom, deixa de ter um chefinho, vai escolher ser teu chefe cara, entra agora pro mundo real, que ideia vai ser você, se divertindo e vivendo a vida que você deseja, mas pra isso, você precisa ter o conhecimento que só tem dentro do mundo real, entra aí agora. Ninguém tá nem aí pro teu esforço, ninguém tá nem aí pelas tuas horas de estudo, ninguém tá nem aí pras horas de treino que você faz durante a semana, ninguém tá nem aí, as pessoas não se importam com você, não se importam com a tua dedicação, não se importam com o teu esforço, mas quando você atingir um corpo bonito, ter dinheiro, ter poder, todos estarão aos teus pés, todo mundo vai babar o teu ovo, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai querer uma ajudinha, familiares, amigos, desconhecidos, pessoas de todas as ideologias e gêneros, todos estarão aos teus pés quando você tiver poder. Cara, tu vai continuar sendo mais um fodido aí sustentado pelos teus pais, deixa de ser idiota cara, aprende a ganhar dinheiro de verdade, vai se capacitar, para de assistir MC de coquinha, arrastar o videozinho no Instagram, no Tik Tok, só vem porcaria, é por isso que tua vida tá uma porcaria, porque tu só consome merda cara, vamos acordar, vem ser um salvado do prévio, construir riqueza, fazer dinheiro de verdade e ter uma vida lendária. Não deixa ninguém acabar com os teus sonhos cara, não deixa ninguém, as pessoas nunca vão querer te ver feliz, sempre vão querer te ver na mesma situação de sempre, mas você tem que acreditar em você e entender, somente você vai fazer as coisas que você quer acontecerem, só depende de você, sempre vai depender. Essa é a verdade, ninguém quer te ver bem, ninguém quer te ver melhor que eles, mas você tem que ir atrás de uma vida boa, você tem que ir atrás de ficar rico, você tem que ir atrás de ter uma qualidade de vida, você tem que ir atrás de ter saúde, de ter inteligência, porque dessa forma ninguém vai te manipular e ninguém vai te controlar, você vai ser livre de verdade, de verdade, você vai te cascar quando quiser, quando cabe em boa, tenha liberdade pra passar mais tempo do teu cachorro, do teu namorado, essa é a vida lendária velho, é você que tá feliz, é você que tem qualidade de vida e ninguém mandar em você, acredite sempre em sessões, e lembre-se, só depende de você, sempre vai depender. Você tem que ser diferente dos demais, você tem que ser a maca, tem que cuidar mais de você, tem que melhorar o teu corpo, buscar prosperidade, não seguir o que um influencer fala, o que o governo fala, se você seguir tudo o que o governo fala e os que os influencers falam, você vai ser um merda a vida toda, para de seguir essa porra, segue a ideologia do Blair, que você vai ser um cara próspero, com liberdade, com muito amor próprio. E aí, ô, escravo moderno, nessa vida de merda aí, tu vai aguentar até quando? Até quando tu vai aguentar em fazer escolhas pra sobreviver e não pra viver? Até quando você nunca vai ter o poder de dizer não, ou poder de escolher o que você quer fazer? Até quando você vai sentar que você é um escravo moderno, que você é um cara mentalista no sistema, onde você não tem o que quer fazer, o que você quiser, você não tem uma liberdade emocional pra aguentar a pressão da vida, não pode ouvir um xingamento, não pode ouvir uma crítica que já cai no choro, igual uma bichona, você não tem o corpo que você sonha e com certeza você não é o que você gostaria de ser quando era criança. Quando você era criança, eu sei que você gostaria de ser um cara poderoso, um cara com muita grana, um cara com corpo legal, um cara com liberdade emocional e um cara que tinha o poder de escolha, um cara que falava não, um cara que falava o que ele queria, mas o que ele virou? Um escravo moderno, um fantoche do sistema, acorda cedo, pega ônibus, pega metrô, a galera põe o sovaco fedendo na tua cara e tu aceita isso, chegou irmão, chegou de ter essa vida ridícula cara, isso é o que as pessoas querem que você seja, um merda a vida toda, mas eu sei que você tem um coração em chamas e ainda tem um desejo pela vida, eu sei que você ainda se imagina tendo uma vida extraordinária, isso só depende de você fazer acontecer, para de viver em prol do sistema. Tchau, tchau.